Fala galera, eu estou aqui no mall, é o shopping aqui da minha cidade E ontem eu estava fugindo das minhas amigas E eu estava correndo delas E daí quando eu estava, só que nem eu perdi elas E quando eu estava indo para cá Eu vi duas minhas muçomanas e duas minhas pequenas muçomanas Daí um lá pegou e empurrou o outro Quando empurrou o outro ele pegou e deu um chute nas costelas Cara, estou muito engraçada Agora estou figurando aqui nas minhas amigas Eu The É uma loja que só vende móveis no mercado E aqui na frente tem a Primark Que eu não sei se tem no Brasil É uma loja bem famosa aqui no Pessoa de Lixo Ó, parece Não, deixa eu deixar o trabalho dele Isso aqui é a Primark Isso aqui é uma loja que faz massagens Passou de chegar ali, paga um tal preço que eu não sei Porque eu nunca entrei ali, né, pra ver o que tu quer E isso faz massagens em ti Aqui tu pode chegar e sentar a hora que tu quiser Não precisa pagar nem nada Daí tu senta aí e vai fazer uma fada Isso aqui é uma loja de tênis esportivo Da Nike, da Adidas Deixa eu ver Aqui é uma loja E essa aqui é uma loja de produto de cabelo Produto de sim de mulher E roupa Uma loja só de mulher na verdade Aqui tem a... Encontrei elas E galera Eu encontrei elas ali E elas querem ir embora Elas querem ir embora Daí eu tô voltando lá Aí minha mãe tá me esperando lá no McDonald's E essa aqui é outra loja famosa que tem aqui nos Estados Unidos, ó Não, essa aqui é uma das lojas famosas aqui nos Estados Unidos E essa loja aqui do lado Uma loja de roupa também Do lado de uma das mais famosas aqui Olha, é uma loja de roupa aqui, ó Olha, tem muita coisa aqui O suporte ali é de roupa E esse aqui é de anel, relógio Olha Tipo, tem relógio Relógio banhado a ouro Corrente banhada a ouro Essa loja aqui Na verdade A maior Metade da loja Praticamente Não sei Metade ou toda a loja Ela é original Sim, as roupas são tudo original As coisas Tipo, eu entrei lá no final do shopping E entrei lá no final do shopping E só fiz assim um caminhinho bem pequeno Dentro dessa loja ali E já saí aqui no começo do shopping Muito fera E aqui é o McDonald's Comi o McFlurry E um hambúrguer antes E aqui é uma Areazinha Para as crianças Um meio que um parquinho pequeno Para as crianças pequenas brincar Cheguei aqui no mesmo Então até falou Tchau Inscreva-se no canal Me dê um like E falou Tchau